O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência do evento CEPAC 2023, um evento político conservador. Em pauta, claro, principalmente, estão as eleições municipais para o ano que vem e há uma preocupação por parte do PL que dá muita voz, uma voz ativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre quem vai ser, quem serão os nomes fortes para o ano que vem. Há uma preocupação em relação às eleições aqui na capital paulista. Acompanhe com Letícia Miyamoto. Jair Bolsonaro admitiu que ainda há problemas a serem resolvidos dentro do Partido Liberal para as eleições municipais de 2024. Segundo o ex-presidente, as questões são relacionadas a São Paulo e ao Ceará. As declarações de Bolsonaro foram feitas por videoconferência durante a CEPAC 2023, conferência internacional que reúne nomes da direita conservadora neste final de semana em Belo Horizonte. Temos eleições municipais no ano que vem, estamos acertando o partido, aparecem alguns problemas, conversei com o nosso presidente na semana passada, se Deus quiser vamos resolver a questão do Ceará. Temos alguns outros problemas por aí, vamos pintar alguns problemas em São Paulo, isso vai resolver isso tudo. Jair Bolsonaro deve participar ativamente da escolha dos candidatos apoiados pelo PL, em prefeituras como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O ex-presidente também convidou os presentes ou telespectadores interessados na política a ingressarem no PL para disputar cadeiras em câmaras municipais e prefeituras no próximo ano. Convidar, né? Ou até convocar, se eu tivesse esse poder, pessoas bem-intencionadas que entram no partido e disputem prefeituras e o que é muito importante, as câmaras municipais. Jovens, homens e mulheres nas câmaras municipais. Durante a transmissão, Bolsonaro afirmou que, mesmo unida, a direita precisa acertar a melhor estratégia política. A direita sempre esteve unida. O que nos falta é, cada vez mais, nós acertarmos o nosso norte. Como um todo, estamos indo bem. Começamos muito tarde em relação à esquerda, que digo sempre, não são adversários, são inimigos da humanidade, inimigos do cidadão, inimigos da liberdade. Mas, tudo muda, tudo passa e creio eu que, ao longo desses últimos quatro anos, quando estive à frente da presidência, teve para despertar milhões de pessoas pelo Brasil do que realmente é a direita, do que são os conservadores e quão importante estarmos na política e bastante afinados para o futuro da nossa nação. Por estar inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro deve ficar de fora das próximas eleições presidenciais em 2026.